Amigos que acompanham o TV Pajéu, Pajéu e Ação, nós estamos no bairro Vila Bela, em Serra Talhada, e viemos conferir a história de Titico, que tem um parque chamado aqui como o Baixinho do Parque. Então ele tem uma história para contar para a gente, em relação à esposa dele, teve um AVC, a situação ficou complicada. Além dessa pandemia, a situação complicada de trabalho, ele trabalha com parque, mas precisa de ajuda também, né, Titico? Seja bem-vindo à TV Pajéu, boa noite. Boa noite, eu estou prestando aqui um apoio de vocês, né, minha esposa está com um mês que deu derramo, aí a gente está batalhando, eu estou prestando muita ajuda, quero que vocês dêem um apoio também para a gente, né, quero que vocês me ajudem, estou sem trabalho, eu estou aqui recadando um dia para cuidar dela, e eu estou sem condições. Aí estou vendo aí que o pessoal dá a maior força, né, quer que vocês me ajudem. A situação fica difícil, né, você tem que cuidar dela, tem que trabalhar, você já procurou ajuda do poder público, como é que é? Conta aí. Rapaz, eu já procurei, mas não consegui falar com esse pessoal, não consegui, mas eu estou esperando aí, eu estou, vamos batalhando, né, quando Deus der a força a gente, a gente vai conseguir. A situação é difícil, né? A situação é difícil, é. É para trabalhar, cuidar dela, né, só para tudo depende de você, a dona Verônica? É, tudo é trabalho, né, porque é o seguinte, ela nem come com as mãos, é, para dormir a gente tem que dar o remédio controlado para poder dormir. Eu estou aí esperando vocês terem uma ajuda, né, uma ajuda que vocês me ajudem aí, que eu estou, assim, passando na fisicilidade, né, quero que vocês me ajudem aí. Certo, isso começou quando? Quando começou a apresentar esse problema, o derrame, faz tempo que começou? Já está com dois meses já, com dois meses. E agora deu o AVC e agora deu o derrame. Para comprar os remédios, você está fazendo rifas, bingos, e os seus amigos estão ajudando? É, o pessoal aí estão me ajudando, os conhecidos, os amigos, né, e o meu amigo Silvio está comigo aqui também. Eu estou pedindo uma ajuda mais ainda, que foi aí que eu consegui fazer os exames dela, tudo, né? Ok, Baixão, obrigado, melhoras para a dona Verônica, e para você também, muita força. Obrigado, meu amigo, obrigado mesmo. De bom coração. Então, obrigado, Titico, mais conhecido como Baixinho do Parque, aqui em Serra Talhada, mora no bairro Vila Bela, precisa da sua ajuda, né, José Alberto, amigos do Pajão em Ação, a situação é muito difícil. O que a gente viu aqui a dona Verônica, depende tudo do Titico, do esposo, e ele firme e forte nessa batalha, situação difícil, mas pode melhorar com a ajuda de todos. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.